Desço É isso aí, não é? É isso aí, não é? Não, não, não. O que é isso? 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 Que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sei que o dicem que pareiamento... Mas eu estou acostumbrado a escutar o pareiamento... O que é isso? Simplesmente, é o 14 audios, é a dizer, qual é o canto de cada um dos estúdio? Qual é a coisa? Que há vários que cantam parecido, ou muito parecido. Eu não busco que vocês os tenham todos bons. Que se os tenham todos malos, você vai fazer muita gente que não... A primeira vez que vocês tenham todos os cantos todos bons, relacionados com os nomes. Mas a ideia é simplesmente que eu tento. E esta actividade seria para os outros miércoles. Então, eles têm todos os 14 nombres, e eu, agora, estarei aqui no chat do grupo. Eu me acuerde, tem cada um espaço em relação entre os religiosos e as notificações, e assim. Então, essa é a actividade que vai fazer para os outros miércoles, e, se você quiser se desenhar um ratico. E, se você quiser se desenhar um ratico, por cada um ratico, por cada um dia, fazer essa actividade. E, se você pode tomar uns 10 minutos, e se você pode parar, e assim. E, se você quiser. E, se você quiser. Eu estou procurando. todas as relações correctas é complicado inclusive para a gente que já é digamos que tem um jeito mas é mas é simplesmente para que empiecen a fazer isso para que seja um pouco mais interessante a atividade e a coisa é que você começa a diferenciá-los quando faz a atividade várias vezes várias vezes o pajarero é uma atividade que você logra começar a reconhecer aves e identificar quando você já leva tempo com os cantos você tem que ir acostumbrado a seus cantos a ver um ave e se está a relacionar a relacionar com isso que é parecido a isso esse tipo de relacionamento mas é 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 Isso é o canto de tal ave, já com isso se acuerda, meu irmão, é muito bom, mas eu não, eu tenho que pagaríamos para poder começar a reconhecer as aves. Essa é a atividade, já sabe? Essa é a atividade, agora quando terminemos, eu lhes envio os audios e também lhes envio a lista. E também lhes envio a lista, pois... Essa é a lista, igual aí não vai ter a apresentação, eu depois, obviamente, eu lhes envio o grupo. Listo, eu preciso da atividade para que se... Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Sim, Tarella... Mestre, eu, como são... Mestre. Mestre, eu, como são os cantos. Então, pal, o quanto ao tema dos cantos, os lhes envia o whatsapp. Sim, temos que atingirmos os nossos nomes. Eu lhe envio os nomes e os cantos Vocês nos relacionam O que acontece é que vocês têm muitas formas de entender E tem a ver 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 E assim é Para lograr E a ver E tem a ver E tem a ver E eu não lhe vou dizer Eu não lhe vou dizer Esos 14 cantos Dígame E qual é o nome? 14 cantos Dígame E qual é o nome? Não lhe vou poder fazer Não lhe vou poder fazer A menos de que eles nos comentam Sim, é para que pensem A constar A escuchar cantos Para que se vayan acostumbrando A escuchar A escuchar los cantos de las aves E que hay varios que cantan muy parecidos Pero nunca es igual Así sabe Que hay diferencial cada canto A más de que sabemos A más de que sabemos A más de que sabemos Que todas las aves Tienen diferentes cantos De los lóbulos Sí Entonces la idea de hoy Es ver este Entonces la idea de hoy Es ver este Los que ya Los que ya Han estudiado biología Han estudiado biología Con naturaleza Con algo de la naturaleza Con algo de la naturaleza Deben saber lo que es un endemismo Deben saber lo que es un endemismo Que tiene una especialidad Entonces Entonces Es un endemismo Es un endemismo Una palabra muy importante De la vida Es una palabra muy importante En el mundo de la viturismo Esa palabra la van a escuchar Esa palabra la van a escuchar Los pajareros Ven son los pajareros Que vienen de otras partes Mucho que no Menos dicho Es los pajareros Los pajareros que llegan a una región cualquiera Ya sean internacionales Pero llegan a una región cualquiera Pero llegan a una región cualquiera Van buscando sobre todo que é uma biologia que se denomina endêmico natural, que é uma área geográfica definida. Essa área geográfica pode ser tão pequena, quando falamos de que é endêmico, e é porque só habita o território colombiano. Tendo em conta essas fronteras políticas que se tem de marcar, que são as fronteras políticas que se tem de marcar. Essas fronteras que utilizamos para marcar o endemismo colombiano, de la região colombiana. Mas nós também podemos dizer que é endêmica de um departamento. Então, temos os limites políticos geográficos que estão definidos no seu departamento. Então, você sabe que só está dentro desse departamento. O mesmo se pode dar para o município. O mesmo se pode dar para o município. Por exemplo, os municípios de uma área geográfica, que só está na parte norte da cordillera central. Então, é endêmica colombiana, mas também é endêmica só na cordillera central, mas também é endêmica só na parte norte da cordillera central. Então, o limite endêmico, basicamente, os definimos como nos conveni. Porque também pode dizer que é uma endêmica da região colombiana, que é uma região colombiana. Então, se está em colombia, e em Venezuela. Ecuador e Colombia. Como assim. Primeiramente, nós não utilizamos a endêmica de cordillera, mas nós já dizemos que é quase endêmica. Porque na parte, A maior parte da população das especiais se encontra em Colômbia e uma pequena parte se encontra em outros territórios, que seja venezolano, ecuatoriano, peruano ou brasileiro. Normalmente, trabalhamos com quase indústria, mas isso depende do objetivo que nós temos ao estar falando de um endemismo. Então, mas há algo claro, uma espécie endêmica hoje não tem por que ter sido sempre, porque seguir sendo o no futuro, basicamente as especiais se mudam com suas necessidades, ou como nós nos obrigamos a moverse. Então, a espécie que em algum momento não estive em Colômbia, pode que já o este, por diferentes razões, já seja ecológicas ou de outros tipos de razões. As especiais se mudaram, e pode que essa espécie tenha sido endêmica no momento em Venezuela, e já este em Colômbia, pode ser endêmica venezuelana, se não fica a escasão endêmica venezuelana, por exemplo. A natureza dinâmica e tudo pode mudar. A natureza dinâmica e tudo pode mudar. Ahorita, a gente que a mili em algum momento deve ser endêmica na Condeira, na Condeira Central, e se deve estar a distribuir um pouco. Ou pode que se váia restringindo sua área. Se váia restringindo sua área, até que... Pois por agora é vulnerável. Pois por agora é vulnerável. E use... E use... Mas o livro não se sabe, mas pode que em algum momento seja um peligro crítico. Por isso que desde a sua área se redujo muito mais. Ou seus individuos... Ou seus individuos... Estão muito regados, mas são demasiado pouquitos. Estão muito regados, mas são demasiado pouquitos. E nós sabemos já que a natureza... Nós sabemos já que a natureza é dinâmica. Bom, os individuos podem ajudar para determinar as prioridades a hora de estabelecer sistemas de conservação. Por frequência das áreas que... Por frequência das áreas que... Também as individuos que não são também as mais vulneráveis a as perturbadoras. E isto é indicativo... De um estatus especial para... Que são merecedoras de um estatus especial para a todos. Sim. Sim. Basicamente, se uma vez somente evita um lugar, essa vamos tomar como uma espécie de sombrilha. E vamos ter que cuidar com maior força que outros lugares. Podemos dizer o porquê. Vamos dizer o porquê. Porque qualquer daño que le hagamos a esse lugar, vai afetar negativamente a essa espécie que já... Está restringida... Está restringida a um território muito pequeno. E se afetar negativamente a esse lugar, vai acabar com a espécie que já acabá com a espécie que já acabá com a espécie que já acabá com a espécie. Em peor dos casos, que pode ocorrer fácilmente, não todas as espécie que já têm... Essa habilidade de adaptación... Que têm outras. Que têm outras. Que têm outras. Pode ser que se elas tenham, pero se demora... Então é o único que nós podemos fazer Então é o único que nós podemos fazer É simplesmente tratar de cuidar o que conhecemos O que podemos cuidar De tratar de educar a as pessoas que conhecemos Acerca de a importância de cuidar a nossa natureza E se temos a informação E se temos a informação De que certos errantes E se encontra tal especie E tem certas características Por exemplo, que é endêmica Então nós temos o dever De dar a conhecer a asistência que tem E, em geral, a sociedade para que podamos cuidar os lugares E essas especiais Então, esta questão do enderbismo É importante, então, em vários aspectos Somente a conservação é muito importante Mas também, em turística E o turismo é muito importante Porque com as questões passadas Também Os turistas vêm É a mirar sobre todo as especiais endêmicas E, obviamente, já E, obviamente, já Estas questões passadas Estas questões passadas Estas questões passadas Estas questões passadas E, obviamente, já Mas, nos outros, nos endemismos São, nos outros, nos endemismos São importantes Também Tem algumas Também há umas Que se chamam Especialidades regionales E, obviamente, e são simplesmente Especies que podem ter muito carisma Especies que podem ter muito carisma Especies que podem ter muito carisma Diga 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 En cuanto ao tema O tema de os endêmicos Eu encontro aqui Que, por exemplo, na guia de ayer O que acontece com o Campilurrinchus Campilurrinchus grisius Sim Nós o determinamos Como, digamos, uma espécie comum Mas, há uma certa, digamos Variación na espécie Ou na sua espécie E, por exemplo, aqui em Santander Se vê que é o Campilurrinchus grisius Bicolor Então, isso eu posso tomar como De mesmo O posso tomar como Uma variación genética O posso tomar como Um casi endêmico Ou o que? Porque aqui a guia me diz Por dizer que o bicolor É endêmico Mas, aí temos que Eu penso que As guias deveriam unificar Esos conceptos também, né? Ah, então é que isso é complicado É que isso é complicado Isso é complicado Porque isso é pescada Porque isso é pescada Científico E sabe que segue sua linha Então, no mundo Há várias sociedades Que se dedican a esta parte De la divisão taxidâmica E umas que não poderiam As guias são mais serias Que outras E todas manejam Algunos criterios diferentes E isso é complicado E isso é complicado O que faz O que faz Ayer E alguns autores E as guias Estamos tendendo De las duas especies Já havíamos visto Que a especie Já havíamos visto Que a especie E todos os pontos De esas especies Que se pueden reproducir Algumas especies Algumas especies Algumas especies Algumas especies Morfológicas E isso Há de pesar Morfológica Há de pesar A ver A un pouquinho De la outra Pero A subespecie Se pode reproducir Igualmente Miembros de esa especie Então Entramos Em subespecies Endémicas E isso é o que você fala Então Sim Há subespecies Endémicas E Se você Quere Digamos Tener Um Marcar La importancia De esa subespecie Endémica Por alguma razão Não quer dizer Há gente A que Há turistas A que Há subespecies Endémicas E por exemplo A Santa Marta Está llena De subespecies Também Tiene 32 Especies Endémicas Pero também Tiene Subespecies Endémicas Porque Porque Siempre Há alguna Diferencia Que Siempre Tienen Alguna Diferencia Siempre Tienen Alguna Diferencia Ya Morfológica Alguna Conocida Por ahí Tienen Diferente Pero Simplemente Todo Lo que Se encuentra La Sierra Meaza Está Y Se Por ejemplo De Mí Se Para Hacia Arriba No Se Va Poder Distribuir Hacia Ningún Otro Lado Fácil Tendría Que Volar Muchísimos Muchísimos Kilómetros Para Poder Llegar Al Habitat Digamos Que Esa Especie Viven Tienen Llegar No Van Llegar Porque La Mayor No Tienen Vuelo Entonces Ya Las Hace Una Subespecie Hace Una Diferencia Tiene Con Las Otras Miembros De Esa Especie Y Por Eso Las Hacienda Son Puros Hacienda De Las Hacienda 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 Entonces Si Hay Lo Que Marca Ayer Ve Simplemente Hay Simplemente Tienes 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 Algunas Diferencias Sobre Todo Esa Diferencia Geográfica Que Hay Unas Tienes A La Subespecie Que Hay En La Con Hacienda Central O Algo Así Entonces Puede Ser Un Color O Puede Ser Un Canto No Solamente Hay Diferencias Más Canto Pero Ellos Cuando Las Profundidad Se Hacienda A Profundidad Es Que Llegar A Es Que Pueden Llegar A Repudir En El Caso Entre Ellas Que Llegar A Llegar A Juntarse Y Algunas Realmente Uno No Le Vende Mucho La Idea De Es Típico Pero Hay Algunos Turistas Que Les Interes Mucho Mirar Es Diferentes Por Ejemplo Está La Indígena El Tucán De Montaña El Perlake Pe Azulo El Tucán De Montaña De Azulito Con Negros Blancos Tienen Pico Negro Con Minotito Pues La Cordillera Oriental La Cordillera Oriental La Tiene Una Diferencia Con La De Acá La Esta Cordillera Y El Pico Totalmente Negro En Cambio La De Acá Tiene Pico Con Minotito En La Parte Superior Y Hay Turistas A Los Que Les Gusta Porque A A Ellos Gusta Muchos Estudiar Lo Que Van A Venir A Ver Aquí Entonces Ellos Quieren Ver Si Esas Diferencias De Verdad En Ese Caso Pues Eso Sería Lo Importante Que Usted Tenga Lo Importante Que Tenga Esa Información Presente Ahorita Ya Les Está Hablando De Las Especialidades Regionales Y Entonces Aves O Lo Venden Adigame 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 Quería Comentarles Que Estando El Año Pasado En Esta Feria De Aves De Manizales Vi Una Conferencia Muy Interesante De Un Biólogo Más No Recuerdo Su Nombre Ahorita Pero Él Hablaba Acerca De La Gralaria Rufula Y De Cómo Él Hizo La Investigación Para Poder Separarla Y A Partir De Esa Investigación Que Fue Un Estudio Molecular Que Se Dio Cuenta Si La Gralaria Rufula Pues Presentaba Dos Subespecies Más Entonces Lo Que Hizo También Como Aumentar La Vista De Mientras Aves O O También A Partir De Esos Estudios Moleculares Es que Se Pueda Determinar Si Es Un Endenismo O No Pues Ya Son Cosas Más Técnicas En lo que Quería Comentar Así Si Y Por ejemplo En el caso de la Gralaria Rufula Uno Pues Ve las Diferencias Así En Canto Aquí Ecuatorial Sería En Inglés Y Canta Diferente A la Que En La Convillera Oriental Sin Gas Pero Si Me Pueden Mirar Las Vietas No Tienen Vare Colón Obviamente Ellos Ya También Menos A Diferencias Si Me Quero Necesitamos Estudiar La Masa Para Poder Dividir Si Si Solamente Son Especies Diferentes Si Son De Verdad Especies Diferentes También Hay Especies Que Se Parecen Mucho Entre Sí Pero Tienen Otras Muchas Diferentes Moleculares 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 Y Entonces Decidir Si Aceptamos O No Aceptamos Los Conceptos Que Ellos Dan Porque Al final Ellos Siempre Van A Proponer Cambios En La Taxonomía Porque Es 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 Exacto Y Cambiante Hay Muchos Diferentes Puntos De Vista Y Hay Muchos Miradas Diferentes Y Científicos Que Piensan De Una Forma Diferente Entonces Lo Que Ellos Hacen Es Proponer Y Si Esta Propuesta La Gente Se Va Se Va Aceptando Se Va Aceptando Se Aceptando Y Eso Finalmente Lo Que Nos Pasa Sigo Mucho La SACC La SACC Que Nos Me Parece Y Que Nos Me Parece Y Que Nos Ha Parecido La Sociedad Sensata Sensata En Sus Cambios No Cambiar Y Tantas Menor Cantidades Clips Posibles Entonces Cuando Ellos Nuestra Cuando Ellos Pone Esos Cambios En La División Católica Generalmente Nosotros Pero Hoy en Día Como Estamos Manejando Ivers Todo Mundo Todo Mundo Nos Toca También Mirar Los Cambios Que Mirar Los Cambios Que Hace Clemens Y Otras Sociedades Que Incluyen Digamos Que En La Plataforma En Cornell En Cornell En La Universidad Cornell Que Terminan Siendo Muy Parecidos Con El Tiempo Los Cambios Que Allí Bueno Entonces Ya Hablando Este Ah Bueno Ahora Entonces 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 En 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 E se vamos para Rios Sucio Também se vê por alli azul De Galeito de Roca Pero por agora é o mais famoso É o de Jardim Antioquia Até o novo aviso As especies Pueden ser especialidades Por exemplo, a família de los manáquins De los altarines Que é o manáquins que você tenha Que seja fácil de ver É o mesmo que as cotingas É o mesmo de as cotingas É o de os que? As cotingides As cotingidas É o mesmo de as cotingas É o mesmo de as cotingas É a propiedade de sua reserva É o chamada muito A más A más como uma é uma pessoa chamada de Pipreola Ripper e em geral se vê em muitas partes mas em Rio Blanco a vezes sai os comedores e outros comedores também estão salindo aqui em Muitares em Muitares também sai então isso a gente a todos os fotógrafos que estão tomando todos os fotógrafos que estão tomando se o ave sale cerca se o ave sale cerca isso é o que tem que ter em conta com as estrelas são aves que têm muito carinho porque são muito grandes ou porque os hábitos nocturnos são difíceis de fotografiar ou de fotografiar tem que ter em conta essa parte da fotografia e por isso chamam muito os turistas os casos eficientes seriam os de as gralarias estão vendo caldas manizales caldas digamos que caldas por as gralarias há umas que podem ser endêmicas e outras que são caldo endêmicas todas as gralarias por mais comunes que sean são difíceis de ver então aqui veam a gralaria de rupicapila que é a mais comum que não necessariamente é a mais fácil de ver no necessariamente é fácil de ver en comederos porque a gralaria de rupicapila se vê por todas partes se vê por todas partes no ecuador mas também se vê em perú e eu sei em perú mas colombia por exemplo só há um lugar é aqui em colombia por mais comunes que é e a gralaria de rupicapila também se vê em rio branco e também se vê em colombia então digamos que essa é a tendêmica então é uma especialidade regional então é uma especialidade regional aqui no carretero centro-sur de Caldas centro-sur de Caldas por exemplo cualquiera de essas gralarias que não e assim e assim hoje em dia já se vê gralarias em outras partes por exemplo em Palestina Huila está em Canto lá se vê a gralaria hipoleuca outra gralaria que se vê allá e que eu sei e que eu sei e a gralaria de cauca é outra gralaria que se vê a gralaria de cauca é outra gralaria que se vê essas são especialidades regionales especialidades regionales podem ser especialidades regionales podem ser muitas o que têm que ter é é que sejam muito atractivas para a gente e que se vean fáciles em comederos em comederos em comederos em medio em medio digamos que natural porque generalmente este por allí e e e e é o 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 que é uma ave que no geral não é fácil de fotografiar mas há lugares hoje em dia em que é um pouco mais comum encontrarlo todo mundo me está escutando entrecortado o que pode ser adriar um problema pode ser adriar um problema pode ser adriar um problema aí mais bem de a coisa isso passa a vezes quando a internet está um pouco débil então eu vou mostrar uma lista dos endêmicos colombianos colombianos 84 em total e então para que miren é valiosa aqui estão todos os endêmicos colombianos até a bibliografia eu acho que falta uma gralaria por aí que era uma gralaria de estrellas salsistas ou runguistas como se chama? mas então então eu tenho aqui o nome da espécie em que altura se encontra e em que rango se encontra e em que lugar se encontra e em que lugar se encontra e em que lugar se encontra então aqui e em que lugar 200 e os 2.5 e na maioria dos registros e na maioria dos registros estão em la serrania de San Lucas e na serrania de los Yariquíes em Santander Então aqui temos as observadoras aniciais, que também é o lugar em que mais vamos buscar o lugar em Ibagué, também em Jardim de Santa Bahia, na vega de Cundinamarca, está esse anisostrato mediano-genis que é da sierra real de Santa Bahia, tanto que está sobre Tolima, mas também está na parte de Guia, o Cucu é o lugar onde mais vamos a mirar, mas no encanto, não é uma reserva que eles têm, que se chama Ladrimófila, onde se vê também este colibrí, e a outra antrocefa, que é a flor de Cundinamarca, que é a reserva El Dorado, que vai desde Minca, até a Cuchilla de San Lorenzo, e aí está o que você tem uma moto para subir, você tem uma moto para subir, você tem uma moto e você tem uma moto para subir, você tem uma moto para buscar todas essas coisas, a maioria de elas, como eu digo, podem ver por toda essa carreira, já há um par de aves que não podem ver na carreira, que a gente já toca ir para a sierra como tal, vai a ser o oxícocônia, um cucarachero, ah, mas também há outro colibrí, que é muito difícil de ver, tanto que vai ser atrapado por redes de niebla. Então, então, esse atrapado... Acá é a de Pesquilla de Micetopia, na Tlapeta de Slavicex, na Tlapeta de Slavicex, o que vimos, na tlapeta de Slavicex, na Tlapeta de Slavicex, na Tlapeta de Slavicex, vimos a vez passadas a ruta de Cundinamarca, onde estamos nos levando, e... e também, geralmente, basicamente a luta, um se busca o o cuco rural. Também este, há mais espécieis, 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 espécieis e espécieis, As banchas do cincal, as banchas que não vão a Montezuma, como outras muitas especiais que se vê lá em Montezuma. Os borborricos peronitais são apenas uma parte de nacionales que falam novas, basicamente, um o busca no levado de Riz, aqui em Riz, Rizas. Os borborricos peronitais são muito difíceis de ver em Antioquia. O Bocas do Atrato. Os catíos. Os catíos. Os colibríos. Os colibríos são muito difíceis de ver lá em Santa Marta. Tanto que a única foto que encontré foi atrapado. Capitipo Leus, que é do Valle de Magdalena. Victoria. Victoria. A Reserva Bellavista. Victoria. En el Cañón de Río Claro. En el Cañón de Río Claro. Que é uma carretera que é um município que se chama Quitania, em Antioquia. E... E... A ver onde mais. No. Sobre todo... Ah, uma reserva que se chama Larguerito Antioqueño, em Antioquia. E a sua reunião Wobler Rosé. A sua reunião Wobler Rosé. Que é aí, em Ocaña. Ocaña no sim. No, no. No, no. En Ocaña no sim, é San Vicente de Chucurí. Esta filca grecológica antes. Esta filca grecológica antes. Que era. Que era. Que era. E... 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 Este listado. Este listado. Este listado. Apretei a esa. Apretei a esa. Apretei a esa. E... Aqui van a encontrarse en este listado de edénecicas. Apretei a la edénecica. Apretei a la edénecica. En el caso de que ustedes quieran buscarlas también. Buscarlas. Mas é interessante para que, como em algum momento, a comunidade de ser guias de aviturismo Estão relacionadas com o aviturismo De alguma forma, que se tenha de primeira mão Tras os endêmicos colombianos A Tioroquice, que é uma das pangaras da família Traupy Que se busca E, em geral, se nos deu fácil em algumas partes do Alta Chica E em Villa Maria também há registros Não sei se pode ver Está também E o Dr. Kimballa O Dr. Kimballa, eu também lhe visto Allá não é muito fácil É a dificuldade de vida É a dificuldade de vida É a arquitetura própria do bosque É muito espeso Então, às vezes, o que não consegue ver as coisas Aí, geralmente, não há nada mistério Porque entra na cloroquice O porém, o cercomacroite é um paciente Sim такие E o cercomacroite e um Terry É umhão que se usa muito por aqui No mánico Sim 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 iam o apolidário que é o antipano cundiboyacense o antipano cundiboyacense e também está em perigo crítico de extinção porque já há alguns sectores em que está trabalhando para poder sostener a população e, por exemplo, os pausilis geralmente vai lá em Santander que é assim os pausilis geralmente é muito difícil encontrar aqui está a Anny Jarlaubi que é outra das aves que começou a distribuirse por nosso departamento de Candace porque já há registro em Villamarie e em Manizales e também em Gonzalda também tem registro para que se vea fácil que se vea fácil que Villamarie seria o lugar mais fácil de estar vendo e aí no saiba que existe e aí no saiba que existe é uma paz está a dimóvil a gelmai é complicada de ver a vez se responde muito ao playback e outras vezes não mas então a gente a quema a quema com o playback e deixam de... a quema com o playback e deixam de... e deixam... e deixam... e aí no saiba que eles... porque há gente que não entende que eles... porque há gente que não entende que eles... generalmente estas grimófilas... generalmente estas grimófilas quando vão contestar contestam rapidito mas vocês sabem que... quando vão com o fotógrafo os dias... aí não... aí não há quem mede o playback e a gente... é terrível para isso... é terrível para isso... e então fazem que as aves... digamos que se aburram... e se vayan de aí... para outro... e se vayan de aí... para outro... digamos que é um território cercano... um território cercano... mas... aí no há nem de aí... nem há tanta gente... ou apenas deixam de contestar... ou apenas deixam de contestar... do playback... e já... e aí... e aí... e aí... ele usa o playback que é algo... ele usa o playback que é algo... é algo... muito importante... e... e aí... que é que teme en conta... que é que... quer que... atender de verdade... o comportamento das aves... como é que funciona... porque... todavía por aí... por aí... por aí muitos guias que nunca tinham em conta isso vejam como se não vieram amanhã as aves simplesmente se vão de aí as aves simplesmente se vão de aí para que se vamos a afetar realmente somos os que vivimos de la vitória e obviamente as aves é um espaço que não vão poder muitas vezes de pronto visitar e não vão voltar a buscar alimento ali ou o que seja que fizeram ali então é... o playback se não se maneja o playback se não se maneja e assim pode ser muito daño e os livaderos esta eufonia conchina esta eufonia conchina generalmente la buscamos por todo el valle de magdalena desde... desde... generalmente la buscamos por mariquí generalmente la buscamos por hipa pero também se pode encontrar por el valle de rio claro se pode encontrar também por la reserva bella vista o por el... el valle de rio guarinó pero generalmente pero generalmente en... la laguna de latos que buscamos a ver... a ver... aqui está la gralaria mileripense aqui está la gralaria mileripense que é a de santa marta que é muy... que é muy... o cabrón me parece gracioso porque canta igualito o cabrón me parece que canta igualito a la gralaria mileripense que no se lo da a santa marta de santa marta de santa marta del área mileripense que son diferentes... en general no pueden ver diferencias entre las de santa el avia cristata el avia cristata el avia cristata el avia cristata yo les digo que esta es mi némesis yo no la he podido ver nunca y está muy... a todas las partes que vivo es fácil ahorita la vemos el avia cultural y si la he visto varias veces el valle del magdalena el valle del magdalena en rio claro en villavista en villavista la he cortado varias veces la palochita canfuerte si que solamente se ve en rizaralda en la pica cortadera en rizaralda en la pica cortadera aunque obviamente en villavista pero es el único lugar en el que se ve pero es el único lugar en el que se ve por ahora está en el corinana coreta en la santa marta en la santa marta la cortina negretta en la santa marta que es la que nos asusta en la santa marta de las que me gustan más en la santa marta es que en la santa marta es que su madre sabe una una es una ciencia y el hipopirrusco hipogaster y en que se vê também aqui em Caldas em várias partes mas também se vê em outras em... em La Romera, Medellín em La Romera, Medellín, por exemplo em Antioquia, melhor dito, se vê também esta Leptotila conoverica esta Leptotila conoverica que é a Tolivada que se vê também mas também se vê no Will, canso aqui está aqui está este... este... generalmente a gente le encantan los carpinteros e a veces é difícil de ver este carpintero generalmente é sempre um dia local para onde se é movido para onde se é movido a ver... a ver... a ver... este me acusa a picar e também tem... este me acusa a picar e também tem muitas partes de Cauca e de Valle de Magdalena é fácil de ver sin embargo nunca é fácil de ver e aqui as outras pesas e aqui as outras pesas as outras pesas que é aí são de Santa Marta de La Cuchilla de San Lorenzo em Málaga da Antoboros e Peritos que é uma... da Antoboros e Peritos que é uma... que é uma... que é muito buscada e há um lugar em Colômbia onde se vê fácil em Floridade em Alta de Chica e e é é a Antoboros e Estrófim da Antoboros e Estrófim da Antoboros e Estrófim da Antoboros e Estrófim da Antoboros e Estrófim lá também tem na Antoboros e Estrófim Aqui já temos outro hortális e já temos os três oxífogos que temos aqui em Colômbia Há quatro oxífogos que se vê aqui em Venezuela Então já quando um quer ter todo o álbum completo de os oxífogos É de barbita blanca Aqui está da Sierra Nevada Que seria o mais difícil de ver aqui em Colômbia Porque lhe toca a uno caminhar sempre Al menos uns três dias ida e volta para poderlo ver E no caminhar também se vê os carateritos de lá E o grilí que é o que se vê em Sumapaz e Singaza Em geral é mais fácil de ver em Sumapaz que em Singaza E o estúdilí que é o de aqui O de allí de Villamaría O de allí de Villamaría O de allí de Villamaría O de aquí então Aqui, então, temos outras especies de pitumus granadinsis, outras especies que vemos aqui ao redor de manizales. Esse rafonicon dorsal é dificilíssimo de ver, mas também se vê na sierra real. Tanto mesmo que essa figura calitária. Essa figura calitária se vê para os que querem ver, em um lugar chamado Guajira, ao redor do Parque de Chinas, onde se vê mais fácil. Ou em um lugar que se chama Nuevo Mundo, que é uma espécie de vereda aqui por ali, e por ali também se vê volando. Aqui está o Trofleito Monticlava, que é o Trofleito Monticlava, e este deus caribeus que é um dos mais duros de ver se não vai a San Andrés. Aí está, então, o que eu queria mostrar hoje, o concepto de endemis, não é mais. Mas para os que chegaram depois, que hoje temos atividade, vou deixar uma atividade. Vou mostrar outra vez. Então, para os que chegaram tarde, as atividade que tem 14 nomes de aves, as atividades que tem 14 nomes de aves, as atividades que nos relacionam com 14 cantos que eu vou... que eu vou saber por whatsapp. Então, o que tem que chegaram a aplicar a comparar os cantos que eu do, com... que busquem o seno canto, e empiezam a comparar os 14 cantos os 14 cantos relacionados com os outros homens são bem difíceis mais fáciles o importante é que vocês tratem de fazer uma actividade que ela faça porque isso tem que ter uma boa experiência para poder fazer então essa é a actividade eu vou enviar obviamente este listado o whatsapp também os 14 cantos numerados e então essa é a actividade que lhe vai quedar ah, não se vayan aí porque eu tenho que tomar a os que vinieron hoje a os que vinieron hoje profe, pergunta e até quando para quando até quando se apresentaram ah, ok ok sim o sea, eu digo os todos os que vinieron hoje devem ter todos pois assim correctos mas a ideia é que a ideia é que que lhe intente isso é o que me importa mais a mim isso é o que me importa que empiecen a que empiecen a que empiecen a contacto con os cantos a ter contacto con os cantos e aí oi 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 Então, é muito bom que mirem o listado e mirem o listado, e mirem, vayan mirando quais são as endêmicas de Colombia, onde se encontram e listo, e então, como o outro miércoles, espero que todos traten de fazer a actividade. Ahorita les mando, então, o resto, de lo que necessitam para poder fazer a actividade. Que estem bem, pois. Que estem bem, pois. Obrigado, boa noite. Listo. Listo. Obrigado. Obrigado, professor, boa noite, boa noite, companheiros. Boa noite. 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 Amém. 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 O que começa uma partida, todos os países têm nenhum potencial, então tem que ter cuidado ao esconder o país que quer jogar. Chile é particularmente tentador, ao ser um país com um área larga e delgada, é vulnerável a ataques contra os lados, e só obtém a potencial o ancho. Observe que se alguém mais conquista suas províncias, só poderás recuperá-las de um só ângulo. Cuba é outro país difícil de jogar. Está justo ao lado dos Estados Unidos, e estás completamente aislado de terra firme. Este país tem o seu piso pacífico, mas acredita que ocorre-se, porque compreenderá o difícil que será começar a conquistar outros países, e isso não é suficiente para eles. Es como em qualquer país, aí não importa a quem precisas atacar, é seguro que todos os outros países se cuidarão da guerra contra, e, ademais, é uma guerra com todos.